O sangue é um tecido de extrema importância para a máquina humana. Ele não pode ser substituído por nenhum outro tipo de líquido. Pois é, e é por isso que a dica do Viva Bem é sobre doação de sangue. Eu estou aqui no Hemocentro do estado do Rio Grande do Sul com o diretor interino Gerson Basso. Gerson, prazer poder conversar contigo sobre esta importância para a vida humana que é a doação de sangue. Exatamente, eu agradeço a oportunidade. Me diz o seguinte, a questão da doação, o número de vidas que podem ser salvas com uma única doação. Isso é importante a gente ter presente, né? É importante que a gente saiba que uma doação, uma bolsa de sangue salva quatro vidas. Por quê? Aquela bolsa de sangue é fracionada em outros três hemocomponentes, cada um com sua especificidade. Ou seja, um consertado de hemácias, plaquetas, crio e plasma. Isso é muito importante, né? Bom, mas a gente sabe que as doações aqui no Hemocentro e o estoque, ele é variável, né? Exatamente. Ele normalmente está positivo ou normalmente negativo? Normalmente negativo e principalmente os tipo negativo, né? Que é o que mais falta, os O negativo, A negativo. Que além da população ter pouca incidência na população, são sangues muito mais utilizados, né? E quando a gente sabe dos percentuais, né? Porque é de 3,5% a 5% da população que deveriam ser doadores. No Brasil nós temos 2%, aí começa a carência? Com certeza e principalmente em períodos de férias, períodos de inverno muito rigoroso. A população se afasta da doação de sangue e nós somos obrigados a chamar. É importante que saibam que mesmo que hoje venham 500 pessoas doar sangue, daqui a 5 dias tem que vir mais 500. Porque um elemento do sangue, que são as plaquetas, duram só 5 dias. E aí já precisa renovar. Mas e me diz o seguinte, e os mitos? Vamos falar dos mitos, né? Porque tem um mito assim, ah, eu não vou lá porque eu posso pegar uma doença. Triste esse mito, né? É, infelizmente ainda persiste, tá? Hoje em dia, obviamente, é tudo extremamente descartável. Nada é reaproveitado em bancos de sangue. Absolutamente nada. A pessoa não contrai nada nisso. E outros mitos, a pessoa não engorda, doar sangue não vicia, não emagrece, não tem nada disso. A pessoa se sente bem, se sente muito melhor depois porque o sangue é renovado, tá? Em 24 horas a parte líquida do sangue é renovada e as células gradativamente vão sendo formadas pela medula óssea. Ah, ok. E me diz o seguinte, e dessa população doadora, de que idade até que idade pode ser doadora? A gente sempre diz, de 18 a 69 anos incompletos, né? Até 69 anos. E de 16 a 18 anos pode doar sangue, deve doar sangue, mas desde que é autorizado pelos responsáveis. E a quantidade varia também? Não, não, a quantidade é sempre padrão. Gira em torno de 450 ml, ou seja, menos de meio litro. Bom, e essa pessoa que doou sangue naquele dia, ela pode sair dali e continuar trabalhando? A gente sabe que a gente sempre ganha um lanchinho depois da doação, né? É pra dar essa energia? É, pra começar a hidratação, tá? Até legalmente a gente tem que hidratar. Lanche a gente dá por uma questão de... Seria só líquido. É, seria só hidratação. E essa pessoa pode trabalhar normalmente, exceto em algumas profissões de risco. Por exemplo, açougueiros, motoristas, que pode eventualmente sentir um pouco tonto, durante o dia muito calor pode provocar isto. Então, algumas profissões obrigatoriamente são afastadas do trabalho. Hepatite. Teve hepatite uma vez na vida, não pode mais doar sangue? Depende da hepatite. Por exemplo, hepatite A, que é hepatite até infantil, até os 9, 10 anos, não contraindica. Agora, hepatites de qualquer tipo, após 11 anos de idade, contraindica a doação de sangue, porque já é outro tipo de hepatite. Não que a pessoa esteja com hepatite, mas ele vai ter anticorpos que vão no receptor, para quem vai receber vai causar problema. Gerson, me diz o seguinte, e as etapas para doar sangue? Quem está nos vendo agora e decide que vai doar sangue? Ele vai passar por algumas etapas, que é o cadastramento, sempre, gente, com documento oficial, com foto. Isso é importantíssimo. Passa por uma pré-triagem, ou seja, uma avaliação clínica, para saber como é que a pessoa está naquele momento de doação. Depois passa por uma triagem clínica, que são as perguntas, né? Se pergunta tudo, como é que está, se tem agripado, se está tomando algum remédio. Passando por essa etapa, passa-se para a doação de sangue, que dura de 7 a 10 minutos. É um ato simples, é rápido. Faz seu lanche e vai embora tranquilamente. Que maravilha isso, né? Me diz o seguinte, o que me pareceu agora com a tua explicação, é que não deixa de ser um benefício enorme para quem veio doar sangue, porque a gente fica sabendo como é que a gente está naquele momento, como é que a nossa saúde está. Isso mesmo, em muitos momentos nós identificamos pessoas hipertensas, pessoas, inclusive, que temos que encaminhar a médico, pessoas com anemia. Então, é um serviço público de qualidade, de excelência, porque muitas vezes, e não me custa dizer isso, a pessoa não tem acesso a profissional médico, né? Então, chega e muitas vezes não pode doar sangue, mas sabe por quê. Então, isto é legal também, porque isto é um serviço público e a gente prima pela qualidade do sangue. Já está aí, ó, com a oportunidade na sua mão. E viva bem, porque a gente merece, né? Dica do...